Olá amiguinhos, eu sou a filhinha da Ladybug e hoje eu vim tomar um banho aqui com vocês. Mas olha, eu ainda não tenho um nominho. Qual nome que vocês acham que a mamãe deveria colocar em mim? Deixem nos comentários. Já aproveitem e metem o dedinho aí no joinha, amiguinhos. Vamos começar o banhinho. Primeiro eu vou abrir a tonelinha. Agora eu vou escolher uma florzinha pra colocar na água pra ficar bem cheirosa. Hum, essa brinquinha aqui é mais celojinha. Também vou escolher uma espuminha. Vou pegar os meus brinquedos. Como é divertido tomar banhinho, eu adoro. Ah, mamãe falou que eu não podia esquecer de lavar o cabelinho. Já vou passar o shampoo. E agora eu vou abrir a duchinha pra tirar. Eba, já fiquei cheirosinha. Agora eu vou pegar o sabonete e lavar todo o meu corpinho. Pronto. Agora é só enxaguar. Com essa toalhinha, eu seco todo o meu corpinho. O secador vai secar meu cabelinho, senão eu fico resfriada. E agora é hora de trocar a fraldinha. Ih, ih, ih. Hum, essa parte eu adoro. A mamãe coloca a loucão na mãozinha e passa no meu corpinho, fazendo massaginha. Muito gostoso. Agora é hora de pentear o cabelinho. E passar um pouquinho de toalhinho. Ai, que gostoso. Eu fiquei cheirosinha. Só preciso me vestir agora. Tem tanta roupinha bonita aqui no meu guarda-roupa. Fica até difícil de escolher. Deixa eu ver. Hum, essa ficou bem bonita. Agora é só escolher o penteado. Nossa, eu acho que eu gostei mais desse. Olha que linda que eu fiquei. Tchau, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Olá, amiguinhos. Hoje nós vamos a uma festa. Por isso precisamos escolher uma roupa bem bonita. Vou começar pelo penteado. Ai, eu tô fazendo esquisa. Acho que esse ficou bonito. Só uma vez, Elsa. Ai, Lady, como que você demora? Olha só, eu escolhi rapidinho. Ai, essa eu sou um pouquinho confusa mesmo. Mas olha quanta coisa bonita que tem aqui. Um monte de vestido. Nem sei como eu vou colocar. Anda logo, Lady. Ai, calma, Elsa. Vou com esse daqui. Pronto. Hum, deixa eu ver. O Brasley é um mais lindo que o outro. Mas eu vou com esse curtinho aqui, que eu gostei. Agora eu vou escolher o sapato, Elsa. Esse eu ver. Esse outro. Pronto. Uma vez, Lady. Nossa, que lindo que ficou. Acho que eu vou com esse daqui mesmo. Hum, não. Vou escolher outro. Que tal esse? Ficou ótimo, Elsa. Vou colocar um colar bem bonito. Ah, eu também quero um colar, Luzia. Deixa eu ver. Esse daqui. Ah, eu vou de máscara essa. Nossa, Luzia. Você tá ficando tão linda. Obrigada, essa. Eu vou colocar uma coroa. Ah, você tem que colocar mesmo. Você é uma princesa. E agora vamos vestir os meninos. Vamos começar com você, Ketina. E bem, baby. Mas já que você quer escolher a minha roupa, vem de novo. Não fica demorando igual você ficou pra escolher a sua roupa, tá? Calma, Ketina. É que eu quero que você vá bem lindo, né? Que tal essa? Tá ótimo. Adorei. Amor, agora é a sua vez. Elsa, pode escolher a que você quiser. Pronto, amor. Essa, amor. Claro, adorei. Ketina, Lari. Eu vou trocar a sua de novo. Pronto. Essa daqui. A última. Muito bem, amor. Acho que ficou melhor mesmo. Agora vamos embora. Vamos. Vamos lá. Olá, amiguinhos. Hoje eu vou pra sauna com a minha amiga Elsa. Mas antes preciso me arrumar. Primeiro eu vou tirar as minhas joias. E agora eu vou passar uma ducha no meu corpinho. Ah, amiguinhos. Não se esqueçam, hein. Já deixe um joinha aqui no nosso vídeo de hoje. Pronto. Agora eu vou me secar. Nossa, que horror. Quitar as minhas aquistilhas. Vou ter que depirar. Nossa, o que que a Elsa ia pensar de mim só me visse assim? Pronto. Agora só falta outra. Mais um pouquinho. Hora de passar um desodorante, né? Pronto. Só mais um pouquinho e já for ficar bem cheirosinha. Agora eu vou colocar a minha roupinha. Ah, e o meu chinelinho. A Elsa já deve estar me esperando. Lá vou eu. Olá, Elsa. Olá, Ladybug. Vamos ligar a sauna? Vamos, vamos sim. Lady, precisamos colocar as pedrinhas para aquecer. Ah, vou colocar também um pouquinho de essência. E a água. Prontinho. A nossa sauna vai ficar bem cheirosa. Ah, que legal, Elsa. Nossa, que calor que tá fazendo hoje, hein, Elsa. É verdade, né? Vou pegar uma toalhinha pra gente se secar. Tá bom. Linda, a hora que sair daqui de hoje, a gente podia dar um mergulho ali fora na piscina, hein? Sim, é verdade, Elsa. Vamos sim. Deixa eu colocar mais um pouquinho de água aqui. Ai, Elsa, deixa eu te contar um segredo. O Cat Noir me deu um beijo ontem, mas foi tão gostoso. Que legal, amiga. Vocês estão muito bem mesmo, né? Fico feliz por você. Ai, obrigada, Elsa. Amiga, eu vou me trocar agora pra gente passear. Ai, vou escolher uma roupa bem bonita. Então onde vocês acham que eu e a Elsa deveríamos ir passear? Deixe nos comentários. Deixa eu ver. Essa não. Eu acho que essa daqui ficou mais bonita. Tchau, amiguinhos. Vou passear com a minha amiga. Ai, eu não gosto de você, seu malvado. Cala a boca, formiguinha. Toma isso. Socorro, você me congelou. Socorro, você me congelou. Agora, eu preciso ouvir o seu coração. Ai, doutor, eu não tô nada bem. Eu tô muito chateada com ela. Calma, Lily Burby. Você vai ficar ótimo. Seu coração está ótimo. Deixa eu tirar sua perfeitura. Agora é bom. Só mais um pouquinho, né, de Burby? Pronto. Não sei, seis e meio. Estou aqui. Agora, eu vou te dar um pouquinho desse xarope. Não é muito gostoso, mas você precisa tomar. Abre a boca. Eca, que horrível. Mais uma colherzinha dele. Ai, enfermeira, eu não acredito. Muito ruim. Pois é, mas você precisa tomar tudo. Senão, você vai ficar misturado. Corre até o risco de pegar uma pneumonia. Que malvada. Por que ela me congelou desse jeito? Já sei. Vou dar um troco no meu. O que vocês acham que eu devo fazer pra essa malvada? Deixem nos comentários. Nossa, como é que eu não estou aqui? Eu não gosto de esconder. Olha só, agora eu tô com o meu nariz todo escorrendo. Calma, amiguinhos. Logo, logo você fica lá. Ok, bebê. Muito obrigada por cuidar de mim. Oi, amiguinhos. Hoje eu vou escolher o quartinho do bebê. E preciso da ajuda de vocês pra decorar. Primeiro, a poltrona. Olha que linda essa amarela. Agora, vamos escolher o peixinho. Ai, é um mais lindo do que o outro. Mas acho que vou ficar com esse daqui. Vamos escolher o ursinho. Vou preferir essa corujinha. Agora é um móvel. Ai, isso é demais. Cheio de bichinhos. Tem também a cômoda. Hum, gostei dessa azulzinha. Ela é bem bonita. Acho que eu vou ficar com ela mesmo. A decoração da janela. Nossa, tem tanta coisa bonita aqui. Olha só que lindo que tá ficando o quartinho do bebê. E o armário. Acho que esse combinou mais. Vou escolher uma roupa bem bonita agora. O dia que eu for pra maternidade. O que vocês acharam? Hum, essa é feia. Gostei mais dessa daqui. Olha que lindo. Agora o papel de parede lá no fundo. E por último, o chão. Deixa eu ver. Esse. Olha que lindo que ficou o quartinho do bebê. O que ficou o quartinho do bebê?